É sobre o amor Finge que está tudo bem, mesmo com medo De mãos dadas eu fico fazendo carinho em seus dedos Eu falo sobre amor Entro primeiro pra ver se dá pé Abro o caminho no escuro e mesmo sem enxergar Só pra você não tropeçar Às vezes me liga chorando, contando Que no fim do mês vai faltar uma grana pras contas Relaxa que eu seguro as pontas E se a vida tentar te bater, eu entro na frente Mexeu com você, mexeu com a gente Com você, mexeu com a gente E se a vida tentar te bater, me usa de escudo Eu tô com você pra tudo Tô aqui pra tudo Cuidar do resto do seu coração Eu cuido Cuidar do resto do seu coração Eu cuido Entro primeiro pra ver se dá pé Abro o caminho no escuro e mesmo sem enxergar Só pra você não tropeçar As vezes me liga chorando, contando E no fim do mês vai faltar uma grana pras contas Relaxa que eu seguro as contas E se a vida tentar te bater, eu entro na frente Mexeu com você, mexeu com a gente Com você, mexeu com a gente E se a vida tentar te bater, me usa de escudo Eu tô com você, mexeu com a gente 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 E se a vida tentar te bater, me usa de escudo Eu tô com você, mexeu com a gente Eu tô com você, mexeu com a gente Eu tô com você, mexeu com a gente Tô aqui pra tudo Cuidar do resto do seu coração Eu cuido Cuidar do resto do seu coração Do seu coração Eu cuido Deu? Temos!